Música Fala pessoal, sejam muito bem vindos a essa nova edição de perfil de campeões Essa edição é diferente e é um pouco especial porque nós estamos entrevistando por primeira vez um dos juízes que vai participar, que vai ser parte do nosso painel de jurados que vão qualificar as fotos que vão para a Copa Mundial de Fotografia Esse convidado é o Nuno Lopes, fotógrafo de casamento e ele é um dos sete que nós temos até o momento selecionados, juízes para qualificar e dar a sua opinião e ajudar a levar representantes do Brasil com um nível de trabalho realmente espetacular E provavelmente você tenha por aí algumas perguntas, né? Do tipo, quais são os critérios? O que passa na cabeça de um juiz? Quem é o juiz que está me qualificando? E o objetivo dessa entrevista é justamente por isso para contar um pouco da história do Nuno entender um pouco sobre o que passa pela cabeça dele e até vamos fazer aí um exercício de qualificação de destacar alguns pontos positivos de algumas fotos que entraram para a seleção da Copa Mundial para que a gente consiga entender um pouco como funciona o processo mental aí de qualificação de um juiz nessa competição Está bastante interessante a entrevista Eu espero que você fique com a gente até o final para não perder absolutamente nada E sem mais eu quero dar aqui as boas-vindas para esse grande amigo e juiz para BPA 2023 Nuno Lopes, vamos lá Fala Nuno, bem-vindo Que prazer ter você aqui com a gente, cara Muito obrigado, eu é que agradeço o convite e a oportunidade Fantástica Beleza, que bom Novidade a gente ter aqui você com a gente por vários motivos Primeiro porque é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de fazer uma entrevista contigo e a segunda porque você é o primeiro juiz desse ano que a gente está fazendo uma entrevista para apresentar para o pessoal, para os participantes entender um pouco sobre a mente do jurado entender um pouco da vida dele também quem é o Nuno, que tipo de trabalho ele faz o que ele pensa sobre a vida, sobre a fotografia sobre o mercado da fotografia e principalmente o que o Nuno busca em relação a atributos de qualidade em uma imagem Então, para começar, Nuno, aquela pergunta básica, comum, corriqueira que não pode faltar Conta para a gente Porque eu, por exemplo, não conheço muito de você Na verdade, eu conheço o seu trabalho Mas eu não sei onde o Nuno nasceu, de que cidade ele é Qual foi o motivo pelo qual, pela primeira vez, ele pegou uma câmera na mão e decidiu que ia ser fotógrafo Conta um pouquinho dessa história aí para a gente Olha, eu sou de Coimbra, de Portugal Eu durante muito tempo fui bancário Mas é curioso que eu desde pequenino sempre gostei de andar com uma máquina na mão Nunca fiz curso Estragava a maior parte das fotografias Achava engraçado aquele mecanismo Achava curioso aquelas objetivas nas máquinas Nunca fui estimulado a pegar numa máquina para fotografar E o destino é engraçado, não é? Ingrassei na faculdade Continuava a levar a máquina nos agrupamentos, nas festas O rolo Ainda sou do tempo do rolo Lá continuava a estragar a metade E de repente havia um agrupamento que aqui se chamam Tunas Penso que também há aí no México E a minha tuna fazia um festival E eu comecei a fotografar E aquilo começou-me a despertar um bichinho A curiosidade de poder captar emoções Momentos e recordá-los mais tarde Porque para mim fotografia é isso Nós podemos pegar um bocado de papel E facilmente nos lembrarmos de imensas histórias As antes, aquele momento e o depois Estava a trabalhar na banca Comecei a gostar daquilo que estava a fazer Fui desafiado por um colega meu A fazer uma sessão de solteiros Para o wedding dele A noiva gostou E disse-me leva à máquina para o casamento Porque os fotógrafos que vão Acabam cedo Eu fiz as fotografias Curiosamente o primo Quando viu as fotografias Disse as tuas fotografias bêbadas São tão boas Mais dos fotógrafos que foram Eu quero que tu faças o meu casamento E eu, espera lá Eu faço isto por brincadeira Mas ele arriscou Eu fui fazer o casamento Sem nunca ter feito um casamento antes Sem ter curso Nada Correu bem Gostei imenso Era tudo aquilo que eu queria Poder conviver com pessoas Poder registrar emoções Aquele toque de mãos Poder compor E compor à minha maneira Nesse momento comecei a sentir Que o banco já não era aquilo que eu queria Quanto tempo passou nesse período Nuno Em que você começou a fazer o primeiro Até que você pensou em deixar o banco? Sabes que eu Antes mesmo de fotografar o primeiro casamento Eu já andava com o Com o bichinho do fotografar Animais, flores Acho que é por aí que quase todos nós começamos E eu dizia a toda a gente Que a banca Ia acabar os funcionários bancários E que eu até 2024 Queria sair Isto foi uma meta que eu pus Em 2017 Quando fiz o primeiro casamento E os meus colegas diziam Que eu era maluco Conclusão Em 2018 Janeiro de 2018 Deu-se o fenómeno Que muda tudo Melhor Novembro de 2017 Eu tinha feito três casamentos Até aí Queria fazer o workshop Do Daniel Ribeiro Do português Esse gênio E não tinha dinheiro Entretanto eu fecho um casamento Em que a noiva me pergunta Se podia pagar a pronto E no dia seguinte Alguém desiste do workshop E era o destino a pescar-me o olho Naquele momento Pronto Ok Eu disse logo É minha vaga Nem espero mais nada Amanhã já tenho o dinheiro Eu pago É meu Foi um investimento grande Mas foi quem me mudou A minha forma de pensar a fotografia Se eu hoje em dia Olho para algumas fotografias E me faz confusão Ver uma árvore atrás de uma cabeça Ver um posto a sair de um ombro Eu lembro-me sempre Do que o Daniel Ribeiro me dizia E desculpa a expressão É esta porcaria que tu vendes Que era o meu trabalho na altura Em muitos casamentos Que ainda faço hoje em dia Eu lembro-me dessa frase Eu estou a fotografar E aquela voz na minha cabeça Continua a martelar A pressionar Para eu fazer melhor Gradualmente Prontos As coisas foram evoluindo As pessoas gostaram Da minha forma de trabalhar E passado este ano Todos Cá estou Tinha tomado a decisão Esperei que o banco Me mandasse embora Ainda tive um acidente grave Pelo meio Um carro que veio contra mim E isso forçou um bocadinho A sair do banco mesmo Porque eu não podia estar Muito tempo à secretária E resumindo Em 2020 Pleno ano de pandemia Covid A 1 dezembro Eu saí da banca Ao fim de 22 anos De trabalhar num banco Uau Fui atrás de um sonho Sabendo que poderia começar A ganhar menos do que no banco É o que está a acontecer Mas neste momento Estou consolidado Tive o gosto enorme E tu estavas lá Em Roma De ter conseguido Um quinto lugar Como fotógrafo europeu Do ano de casamentos Que é Para mim surpreendente Porque eu Nem tinha 100 casamentos Até hoje Este ano sim Já passei a meta Dos 100 casamentos Quando O Daniel Ribeiro Por exemplo Me dizia Nuno Tu tens 80 Eu tenho mais de 1200 E essa é a grande diferença Eu nunca quis fazer muitos Porque acho que Eu sou um bocadinho contra Ser uma fábrica De trabalho Acho que Um fotógrafo Tem que deixar um legado Tem que se dedicar Aquele casal De uma forma diferente Não é chegar Clicar Receber o dinheiro E está feito Não Eu tinha um lema Que era Começam como clientes Acabam como amigos E espero bem Que se mantenha Esse lema Até o final Obviamente Que não vai ser Com todos Porque não há Empatia Com toda a gente Mas aquela entrega Da fotografia Isso é bom Ainda hoje Recebi um comentário De um cliente A dizer Em relação ao trabalho Fotográfico Não posso apontar nada Está fantástico Houve aqui Uma outra falha Dos dois lados A nível Comunicação Administrativa Mas a nível Do trabalho Fotográfico E o lado humano Não posso apontar nada Já fiquei feliz Eu gosto da crítica Para melhorar Mas é o bom Quando nos dizem Que o lado fotográfico E o humano Para mim Nós Enquanto artistas Temos que ter esse lado Também muito vincado Não basta só fazer Um grande trabalho E ser um filho da mãe Mas deixar algo de bom Deixar o nosso coração E a minha fotografia Tem um bocadinho isso Tem a emoção Tem o coração mesmo Eu vou deixar Essa pergunta Um pouco mais Para a frente Mas eu Tenho curiosidade E acredito Que muitas pessoas Também De entender Qual foi o caminho Do Nuno Que conduziu Ao desenvolvimento Da técnica atual Dos resultados atuais Do olhar Atual do Nuno No trabalho Que o Nuno Hoje É capaz de fazer Não despreciando Desapreciando Como que eu digo isso Cara Não Desvalorizando Desvalorizando O trabalho Do passado Porque sempre O momento atual É o momento Que nós Devemos valorar mais No final das contas Mas Certamente Houve um progresso Houve um avanço E pelo que eu percebo Bastante rápido E eu tenho certeza Que tem muita gente Aí Procurando sair Do seu trabalho Comprando equipamento Comprando um livro Assistindo Um curso Qual foi o caminho Do Nuno Foi uma educação Formal Foi através De cursos Online Foi através De cursos Presenciais Através de leitura Foi fazer Casamento Um atrás Do outro Qual foi o caminho Do Nuno Nessa evolução Que ele teve De quando começou Até agora Olha Eu Sempre Também devido ao banco Deu-me essa vantagem De eu ser mais organizado E saber o que é que queria Me tinha a cabeça Que até 2024 Tinha que sair do banco Consegui Eu tenho algumas metas Ali atrás da porta Tinha-as todas As 5 anos Já foram cumpridas Já tive por mais Este ano Sabes que uma das metas Que eu tinha Vai acontecer em novembro O palestrar No Vitória do Espírito Santo E eu sempre tive isso A ambição Os festivais Túnas Sem eu saber Quando eu fotografava Davam-me a vertente Foto-jornalística Porque obrigou-me A trabalhar Muitas vezes A Futura Far Tendo bebido Umas cervejas Ou seja O nosso cérebro Já não estava A funcionar a 100% Mas aquilo Fez que nos casamentos Eu consiga Captar melhor Onde é que vai acontecer O momento Porque durante muito tempo Eu vivi A Futura Far Quase como se fosse Em clima de guerra Porque toda a gente Concopa mais E ter que procurar Onde é que vai acontecer O próximo a desmaiar E isso sem eu saber Deu-me esse treino Quando comecei A aprender fotografia Foi nesse workshop Do Daniel Ribeiro Depois disso Fiz um do Nelson Marques E do Hélder Cotto E comecei a fazer online Robinson Kunz Sérgio Nogueira A da edição E comecei sempre A tentar perceber O que é que eu posso melhorar Uma coisa eu disse sempre E lembro-me de falar isto Que o Daniel Ribeiro No workshop Ele perguntar-me Meu Tu estás doido Três casamentos E estás aqui E eu disse Eu quero ser o melhor Eu tenho que vir Aprender com os melhores E tu para mim És uma inspiração Continua a ser Para mim é um gênio E Eu tinha que ir Ou seja Não tive medo De ir logo aprender Com alguém Que para mim Vai ser sempre Uma inspiração Fiz muitas palestras De congressos Eu absorvo Eu vejo os cineastas Porque eu acho Que nós no vídeo Também vamos buscar Coisas que aprendemos Não é só a fotografia Eu vejo muito Uma série de televisão Chef's Table Do Netflix Já a vi toda Porque às vezes Há ali detalhes No mínimo Encontramos o máximo E pequeninas coisas Em termos de iluminação Ou seja Não foi só um trabalho De vou comprar livros De fotografia Vou aprender Não Se me perguntares Muitas vezes Como é que são Os setups da máquina Não te sei dizer Futurafo muito Por instinto Com o coração Como te costumo dizer Eu costumo dizer Que quando ligo a máquina O coração conecta-se E vou à procura Da emoção Nunca deixei de ser eu mesmo Ou seja Eu sempre disse Que a minha personalidade Tinha que estar no meu trabalho Eu não ia deixar Um banco Onde eu ganhava Melhor do que ia ganhar Na fotografia Para estar a viver Com as mesmas regras Ter que obedecer aos outros Não Se eu larguei o sonho É para fazer do meu jeito Da minha maneira Este ano decidi Que eu vou começar A escolher os noivos Com quem quero trabalhar Não são eles Que me vão contratar E acho que essa É a melhor coisa Que nós temos É saber o caminho E depois A partir dali Obviamente Cada um de nós Tem uma bagagem visual Grande Eu costumo Consumir muita fotografia De concursos Vejo muita, muita fotografia Tento perceber Porquê que aquela foto Foi premiada Eu faço uma coisa Que pouca gente gosta Eu mando fotografias Para algumas análises De fotos Para serem criticadas Mando as piores Que eu possa ter Não é as melhores Porque essas é fácil Não Eu às vezes Mando as piores Para quê? Como é que nesta foto Eu fiz esta asneira O que é que um fotógrafo Do outro lado Sem saber Porquê que eu fiz esta asneira O que é que ele melhorava E isso ajuda-te a crescer Tive também a ajuda Nos últimos dois anos De fotógrafos portugueses Que eu criei um grupo De WhatsApp Porque a mim Faz-me falta a competição Eu adoro competir E então Começámos a trocar ideias E a criticar-nos O trabalho um do outro Nesse grupo Somos cinco Três deles Tivemos no top 5 De fotógrafos europeus Do ano E tu viste Como amigos Apesar de rivais E acho que Ganhasse quem ganhasse Ficávamos felizes Porque Todos nós crescemos Uns com os outros Estilos completamente diferentes E isso é maravilhoso Ou seja Eu não tento aprender Com quem tem o meu estilo Eu tento aprender Com aqueles que não têm O meu estilo de trabalho Que essas pessoas Calhar vão-me agregar Qualquer coisa a mais E isso é fantástico Penso que também Neste processo todo Eu sempre tentei Melhorar 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 Eu por exemplo Estou ansioso Que chegue novembro Para me sentar na cadeira A ver as palestras todas No congresso caprichado Eu sei que vou consumir De tudo Porque Isso é tão bom E Se quem puder Façam Concursos Congressos Ajuda-nos a crescer Ah mas eu não tenho tempo Ok então não vais ter tempo Para crescer E depois Tive uma coisa que é Eu medo conversa Com muitos fotógrafos Perco a vergonha Falo com os melhores E tento buscar conhecimento Há pouco tempo Fiz o workshop Colax Tive o gosto De ele me convidar A acompanhá-lo Numa sessão Antes do workshop Naquela hora Que ele esteve a fotografar Eu aprendi mais Do que em três Ou quatro workshops E ele até me perguntava Mas tu não fotografas? Eu assim Eu estou a beber informação Porque eu estava a processar Tudo aquilo que ele fazia Eu sempre fui muito analítico E cada passo que ele dava O joelho Lá estava uma coisa Que o Daniel Ribeiro me dizia Um joelho no chão E temos um fotão Ou baixar a perspectiva Ou sair da nossa perspectiva De vermos assim Porque é que a gente Não pode ver assim Ou assim É Antes E nunca Deixar de ter as ideias Bem organizadas E saber Ok Aquela pessoa disse-me isto Eu até posso ficar revoltado Com o que me disse Mas amanhã Eu vou interiorizar E pensar Se ele me disse É porque há outras pessoas Que vão pensar o mesmo Então Deixem-me cá ver O que é que eu posso corrigir Faço muito isso E isso tem-me ajudado Imenso no trajeto Que legal Tem muitos pontos Coincidentes Com outros colegas Que a gente Esteve conversando aqui O ano passado E este ano também E esse comentário Que você faz De que Ah, você não tem tempo Tá bom Então também não vai ter tempo Para crescer Me parece Fabuloso Sabe Porque a situação de vida De cada um E os interesses de cada um E os interesses de cada um São completamente compreensíveis Mas não tem Mas não tem É difícil Sucesso Sem esforço E essa questão do Não tem tempo Para estudar Não tem problema Também não vai ter tempo Para crescer Me parece fabulosa E é diretamente proporcional A quantidade de tempo Que você dedica Para isso E outros fatores Como a ambição Que você falou Tudo isso soma Parece fabuloso Eu há 3 ou 4 anos Que eu não tenho férias Mas porque eu me tinha na cabeça Que eu quero ser o melhor E o facto de Muitas vezes Abedicar de ter férias Para poder fazer 2 ou 3 congressos Ou poder fazer Um curso online Isso porque eu Meti na cabeça Que eu tinha que chegar lá É engraçado que E depois as coisas vão acontecendo Eu acho que Estava destinado E eu acredito muito nisso Acredito que muitos de nós Temos o caminho Sem sabermos Já temos o nosso caminho traçado Mas Se nós não fizermos nada Quando o comboio Dá oportunidade de passar Se a gente não estiver na estação A gente não apanha o comboio O trem Sem dúvida E portanto Nós temos que estar preparados Temos que ter essa bagagem Nos casamentos Muitas vezes Eu estou quieto com a máquina Não estou a fotografar Mas estou A tentar perceber O que é que vai acontecer Estou a tentar escutar as conversas Vão fazer isto Vão fazer aquilo E estou a tentar sempre Estar um passo à frente Do que as pessoas vão fazer E há pessoas que me criticam Nuno, mas Tiveste na igreja E houve ali uma altura Que tiveste Pai uns 5 minutos Sem fotografar E assim Mas passou-se algo De interessante Ou eu preciso ter Mil fotografias Do casal sentado No banco da igreja Sempre de mão dada Se calhar Se calhar mais vale Observar Se a criança Que está aos murros Ao pai Ou puxar-lhe o cabelo Ok Vou fotografá-la Mas se estiver quieta Não E muitas vezes É essa a perceção É o não trabalharmos Para os outros Para a imagem Vamos passar Para quem nos está a ver Mas sim O meu trabalho Eu quero fazer isto Eu quero contar a história Eu não era bom A contar histórias Acho que ainda não sou Mas tenho um colega Meu português Que é um contador De histórias Com a imagem E eu fui fazer Disse-lhe Quero comprar 3 horas do teu tempo Para me dar as dicas Acabei a postar 5 horas E paguei as 5 horas Mas naquele dia Saí de lá Cheio de ideias Ainda não está Como eu quero Mas começa a chegar lá E é esta busca Incessante De nunca estou satisfeito Não Eu fiquei em 5º Eu não sei se este ano Vou concorrer Mas se concorrer Eu quero ficar em 1º 5º já não é bom Portanto Esta ambição Tem que existir Se calhar Daqui a uns tempos Eu deixo de ter essa ambição E foco-me Em desenvolver Mais o lado artístico E não tanto Em melhorar o trabalho Porque são duas coisas diferentes Dar o cunho E fazer algo Que é só meu Agora estou a melhorar O meu trabalho Porque acho que ainda Não está como eu quero Mas no dia em que esteja Eu vou começar a fazer Mais a vertente Ok Agora vou comunicar Desta forma O Nuno E qual é a forma Que o Nuno Comunica Hoje Se você tivesse que descrever O trabalho Do Nuno Lopes Para uma pessoa Que não o conheça Como você descreveria? Olha O meu trabalho É a minha cara Sou uma pessoa divertida Tenho que ter momentos De humor Eu gosto de mostrar O outro lado Dos casamentos As roupas Desarrumadas A moça que chega Ainda está de chinelo De praia Eu adoro mostrar isso Porque isso faz-me rir Então eu acho Que a história Fazendo sorrir Também te vai fazer Trazer muita coisa boa Gosto do glamour Das coisas bem apresentadas Da imagem bem tratada Depois tenho A emoção A emoção Tem que lá estar sempre O casamento Parecendo que não Está a fravilhar De emoções Diversão O estouro A alegria O amor Temos muita Muita Emoção E depois A criatividade Eu sou uma pessoa Que costumo ter ideias A toda hora Às vezes até tenho Acho que demais E então nos casamentos Eu tenho que andar Sempre a inventar Um ângulo diferente Ou um raspador Para levar Para fazer os furinhos Sim, eu tenho que estar A criar qualquer coisa diferente Uma das coisas Que eu faço sempre Quando chega uma quinta Onde é que os noivos Costumam fazer a sessão É naquele sítio Ok Então não é ali Que eu vou fazer fotos Há pouco tempo Estive numa quinta Em que meti os noivos Dentro de uma jaula Tinha um jardim Interior Dentro do salão E nunca ninguém Tinha pedido Para abrir a porta Mas eu tinha visto A fotografar a noiva De manhã Eu tinha visto Que aquilo tinha Uma entrada de luz E eu assim O sol de tarde Vai entrar aqui Fui espreitário Assim Tem um jardim Ok Eu tarde Tenho que vir aqui Ai não me deixam Está bem Fui falar com o chefe de sala Autorizou-me Abrimos E fiz Três fotos Os noivos E são três fotos Que não estão dentro Do estilo do casamento Mas são três fotos De luz dura De sombra Daquele jogo que eu gosto Contrasto E criatividade E a noiva disse Isto é Nuno Lopes Ver O bonito E o diferente Onde ninguém vê nada E é um bocadinho por aí É o às vezes Estar a olhar e dizer Eu acho que aqui Vai dar uma boa foto Erro muitas vezes Mas se não errar Nunca vou acertar Sem dúvida Nuno Você comentou que De alguns nomes Que você estudou Que você observou Hoje 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 Nos dias atuais Você Se eu pudesse Sair daqui Com um nome Para eu Investigar E conhecer um pouco O trabalho dele Quem você Recomendaria? Olha Eu acho que Muita gente Conhece os nomes Mais consagrados Mas eu vou Recomendar Não um Mas eu vou Recomendar Três nomes De fotógrafos Portugueses Totalmente diferentes Fazem parte deste meu grupo Do WhatsApp Miguel Ponte O Paulo Pinto E o Fábio Santos São três Estilos diferentes Eu não gosto Do preto e branco Do Fábio Santos Ele sabe Mas no entanto Eu adoro a forma Como ele consegue Por os casais Super glamourosos E parece fácil Eu não consigo Ter o registro Com o flash Que o Paulo Pinto Tem E tecnicamente Se calhar É o mais Fantástico De todos E depois É a forma Como o Miguel Ponte Uma forma simples Contar histórias Fotografias Que parecem banais Mas depois vamos a ver Uau A história está incrível Uma boa luz Tudo bem certinho Ele até o horizonte Tem que ter sempre certinho Eu nisso Peco um bocado Que às vezes o horizonte Vai torto E ele chateia-me E eu chateio Das árvores A sair detrás do casal Cada um de nós Tem o seu O seu A sua crítica Cá dentro da cabeça Mas estes três São fantásticos No Brasil Não é preciso falar Há vários Há muitos Felizmente São todos Uma inspiração Mas estes três Quem não conhece Que os vá ver Porque são São fantásticos Obrigado Nuno Nuno Tem outra pergunta Relativa Eu acho que essa é bastante Útil Para o pessoal Que se dedica Unicamente A fotografia E tem a ver com A fotografia A perspectiva Que o Nuno Lopes Tem da fotografia Hoje Vendo Ao futuro Ao futuro Curto prazo Estou falando Cinco anos Dez anos Talvez E O que o Nuno Percebeu De mudanças De como ele começou Na fotografia E o nível Que o mercado Está hoje O que ele aprendeu O que mudou Como ele teve Que se adaptar Quais as mudanças Que ele teve que fazer E o que você acha Que você vai ter que fazer Para seguir vigente Para seguir trabalhando Para conseguir Seguir em crescimento Nos seguintes Cinco Dez anos Olha Eu como Como te disse Pronto Sou relativamente Novo Profissionalmente Na fotografia Mas Nestes últimos Cinco Seis anos Eu noto que a fotografia A nível mundial Nomeadamente Na área de casamentos Deu um salto gigantesco Os concursos Trouxeram isso A competitividade Força-nos a ser melhores E eu noto que O nível está assustador É fantástico Quando temos uma foto Premiada No Firlas Uma associação importante Mas Isso dá trabalho Aquilo que nós Nunca poderemos deixar morrer É o querermos Aprender sempre Muitas vezes Troca de ideias Eu sei que vou aprender Muito mais À conversa Durante o congresso Do que haver as palestras Porque À conversa Se calhar estamos Uma roda de seis, sete E essa troca de ideias É incrível A minha sugestão A minha sugestão Que se calhar Para todos Fazerem Vocês aí no Brasil Têm alguns grupos Que fazem isso O Daniel Ribeiro do Brasil Faz muito isso Num instinto criativo Mas Criem um grupo Do WhatsApp Os vossos cinco Cinco ou seis Colegas Que vocês entendam Que vão ter química Para se criticar Eu posso dizer Que às vezes Eu publico fotos No meu grupo Do WhatsApp E não raras vezes O Miguel Ou o Pinto Ou o Fábio Comentam Uma bosta Apaga-me isso E porque nós temos A ligação emocional Ao momento Nós sabemos O que é que aconteceu Antes e o depois Nós não percebemos Que a foto realmente É horrível E nós temos Que muitas vezes Nos desapegarmos E se tivermos Pessoas que de fora Não viram aquele momento Mas que façam a crítica Isso vai ajudar imenso Podem até ser Concorrentes Da porta ao lado Mas eu costumo dizer Que se os dois Se ajudarem Os dois vão cobrar Mais caro A concorrência É ótima A guerra É que não Se nós formos Pulha uns com os outros Estamos a desgastar-nos Mentalmente E a desgastar E a perder tempo Com coisas que não são importantes Perder tempo Que seja com aquilo Que é para crescer O resto Não vale a pena E portanto Mesmo com o rival Da porta ao lado Nós podemos aprender coisas Eu posso dizer Que eu agora Eu sou uma pessoa Muito também Do marketing E em Lisboa Que eu mudei para lá Recentemente Eu estou a tentar Criar um grupinho De seis pessoas Nomeadamente Uma estilista Um wedding planner Ou estilionalista Como vocês queiram chamar Uma gerente De um hotel Uma dona De uma imobiliária Eu E depois Podermos levar convidados Em cada almoço Uma vez por mês Eu estou a tentar Fazer isso Uma vez por mês Vamos almoçar E durante a tarde toda Estamos a beber um copo E a conversarmos A trocarmos ideias Como melhorar O nosso negócio Se calhar Eu vou dar ideias À gerente do hotel Que ela não tinha tido E ela vai-me dar sugestões Que eu não conseguia chegar lá Porque cada um de nós Tem visões diferentes Dos negócios Dos prismas Que existem E se nós trocarmos ideias Com pessoas de outras áreas Se calhar Há ali um clique Olha Mas porquê que eu nunca pensei nisto Estava tão fechado No meu quarto De Da fotografia Isto é uma das coisas Que eu tenho É como meta Para 2023 De fazer esse almoço Eu sei que vai ser um almoço Que vai agregar imenso Que se calhar Vamos nos ajudar todos Mutuamente E ao mesmo tempo Vamos todos crescer Eu já dei uma ideia A estilista E foi aí que surgiu Esta ideia do almoço Eu dei-lhe uma ideia Que ela observou para mim Mas como é que eu nunca Me lembrei de uma coisa Tão simples Eu assim Porque estás muito focada No teu trabalho Tens as preocupações As contas a pagar Tens tudo mais Queres crescer E portanto Se calhar não olhaste À volta E não percebeste Aqui ao pé Havia uma oportunidade De negócio incrível Sem dúvida Não disse Para que uma ideia É bastante interessante Acho que é aquilo Que as pessoas Têm que mais fazer Numa época Em que estamos A ficar todos Tão individualistas Todos estão Filhos da mãe Uns com os outros Vamos fazer o inverso Vamos nos unir Vamos nos juntar Uns com os outros Grupos mais pequenos E criticar Eu faço isso Com alguns fotógrafos brasileiros Que me pedem ajuda E eles sabem Que se me pedirem Para eu analisar fotos Eu faço E não sou meio Mas eu também Não quero que sejam Meios comigo Quando eu peço Para me criticarem fotos Se for realmente Uma foto horrível Digam-me Se calhar eu estou enganado Tenho que ir ver Perceber o que é Que eu vou fazer melhor Se me derem uma palmada Nas costas Está fantástico Eu vou continuar a ser O mesmo fotógrafo Estagnado Portanto E este Não tenham vergonha De pedir Mesmo agora Depois deste processo Que a gente vai ter As pessoas que depois queiram Estão à vontade Mailzinho Ah Mandam-me 20, 30 fotos Eu faço isso Se calhar depois também Vou fazer o mesmo Vou-lhes pedir E não adianta Às vezes pensarmos Ah mas Tens mais prémios do que eu Assim Sou um ser humano Como vocês Com defeitos E com virtude E todos nós Conseguimos ajudar uns aos outros E acho que isso é o mais importante Muito interessante raciocínio E essa linha de pensamento Eu acho que é bastante Contribui muito Para o desenvolvimento pessoal Ter uma opinião sobre o seu trabalho De outros pontos de vista Não só como de indivíduo De pessoa Mas de outro negócio Que afinal de contas De certa forma Estão relacionados Porque eu caso Quero casa Quero maquilhador Enfim Parece bastante interessante Nuno Eu queria fazer uma pergunta Um pouco mais profunda Para você Que talvez A resposta não esteja pronta Mas O que a gente conseguir desenvolver aqui Ou pensar Sobre ela É útil E a pergunta é a seguinte Quando você lá atrás Até antes de deixar de trabalhar No banco Pensou que queria Fazer fotografia Qual era a motivação No mais profundo Da mente do Nuno Nesse momento E o que é Inclusive hoje Se é que mudou Esse pensamento ou não Realmente Qual é o motivo Pelo qual Nuno Lopes Pega uma câmera Para fazer foto De casamento Para manter a sua vida Poder pagar A sua casa Mercado Sobreviver E ter isso como meta De vida De dia O que que move Por dentro Nuno Qual é essa relação Com a fotografia Olha Quando começou A vontade de sair do banco Era aquela insatisfação De ter que cumprir horários Ter que obedecer a normas Que eu não gostava E E se calhar naquele momento O espírito livre Que existia dentro de mim Veio para fora Assumiu O controle Era aquela vontade De conhecer novas pessoas Que eu sempre gostei Na banca De conhecer pessoas Mas Eu vou fotografar Eu vou ser importante Nas emoções deles Hoje em dia Aquilo que me motiva A trabalhar todos os dias É o deixar um legado É o Para mim E digo isto Com toda a sinceridade O prémio mais importante Que eu posso ganhar É o abraço Dos noivos Quando vêem o trabalho O abraço sincero E o convidarem-me para casa Ser Aquela pessoa Que os marcou Bem ou mal Eu tive uma noiva Que no outro dia Me escreveu Que eu a partir de agora Era o fotógrafo Da família Cunha Isso Foi um casamento Em que eu saí A chorar Porque no dia seguinte Tinha outro E eu queria ficar Até ao fim daquele E já não havia Muito mais Para registrar Mas era o estar presente Com as pessoas Que se tornaram amigos Que eu ajudei A construir o casamento Hoje em dia Quero também Deixar um legado Não só nesta parte Da união Com os clientes Mas eu acho Que muitas vezes Esquece aquilo Que é importante Nos fotógrafos Todos nós Temos família Todos nós Temos algo Que nos marca No nosso trabalho E poucos Falam disso Muito poucos Abrem O coração Falam das técnicas Fotográficas Falam de tudo isso Mas muito honestamente Eu acho Que mais do que técnicas Fotográficas O que nós precisamos É de pessoas Que nos abram a cabeça Que eu tive o prazer De fazer essa entrevista Com Miguel Ponto Do meu projeto 35mm Que está parado agora Mas que eu quero retomar Em que eu tento contar sempre Fotógrafos Por trás da lenta Ou seja Eu não quero saber Como é que eles fotografam Ou se gostam de luz dura Ou gostam de reportagem Não quero saber nada disso Porque isso toda a gente sabe Eu quero saber é O que é que mudou O conhecimento da tua criança Como é que tu fazes Para gerir o teu tempo O que é que tu te inspiras Porque eu acho Que é isso que falta Nós vamos a congresso E vamos falar De evitar de tudo E mais alguma coisa Técnicas fotográficas É impossível Um ser humano Chegar a um evento E em 40 horas Que lá está a ver Falar de fotografia E de cinema E disto e daquilo Conseguir sair Com ideias sustentadas E eu acho Que muitas vezes Uma palestra Em que alguém Aborda um tema Que toca no coração Porque passou Uma dificuldade E conseguiu contar Como é que deu a volta Se calhar Isso vai inspirar Mais o trabalho deles Do que uma técnica fotográfica Eu sei que Por exemplo No lax Nascimento da criança Fê-lo ficar mais atento Às crianças Nos casamentos E aparecem muito mais Na reportagem dele Hoje em dia Lá está Eu tenho o lado divertido Essa fase Também se nota Nas fotografias Que eu faço Apenho muitas vezes Os sorrisos Porque é uma coisa Que eu também sou E portanto tenho que aparecer Se calhar Uma pessoa muito apaixonada Vai pôr imensas fotografias Do casal aos beijos E abraçado Ou seja Nós fotografamos Aquilo que nós somos É impossível Nós não conseguimos Desligar o cérebro Do coração E dos sentimentos Que vivem cá dentro Portanto nós temos A bagagem visual Mas depois temos A bagagem humana E eu quero também Marcar diferença Nesse segmento Porque Há tantos fotógrafos E dizem-me sempre Que nós não devemos Ser amigos dos clientes Eu penso ao contrário Eu acho que primeiro Nós devíamos ser amigos Depois percebermos melhor Como é que é o casal E entregarmos Um melhor trabalho Nuno Nesse caminho Do Nuno Fazendo foto Teve algum tapa Na cara da fotografia No Nuno Para fazer ele Acordar Pessoalmente Ou seja Você aprendeu Alguma coisa Com seus clientes Com a foto Com o seu comportamento Como fotógrafo Que aportou para você Na sua vida Pessoal Sim Sim É sim Existem às vezes Perspectivas Eu se hoje Ligo mais A este lado Do legado De sermos próximos Dos clientes E tudo mais Foi que pelo primeiro Quem deu esse passo Foram os clientes E mostraram Que afinal É possível Na fotografia Coisa que no banco Não se pode ser É possível Eu ser amigo deles É possível Eu captar os momentos E passar três anos Eu ainda Jantar o Natal Com eles Eu tenho um casal Que foi dos primeiros Casais que eu fotografei Que até hoje Em quase todos os natais Nós almoçamos Uma vez E isso marca Eu tenho um casal Que eu faço Uma sessão De família Todos os anos Todos os anos E ela nem sequer Ela própria diz Que agora vai ter um batizado Antes de marcar a data Teve que perguntar Se estava livre Porque marcava a data De acordo com a minha disponibilidade O casamento Ela já disse O meu casamento Vai ser o dia Que tu estiveres livre E isso Isso são umas bufatadas grandes Tu ficas a pensar Mas o que é que eu fiz A estas pessoas Para eu ser assim E depois percebo Quando elas agarram Nas fotos E posso dizer Que houve uma pessoa Que me marcou muito Brasileiro Daniel Freitas Contou-me uma história De uma sessão Que ele fez de família De 24 horas Em que a família Contratou por causa do avô Que tinha Alzheimer E naquele dia O senhor Quando ele lá chegou O senhor levantou-se Era acamado Levantou-se Fez a comida Coisa que já não fazia Há muito tempo E ele fazia isso sempre Antes E foi um dia normal Para ele Não foi o dia Que ele tinha normalmente Que era acamado Sem se livrar de ninguém Naquele dia O senhor recuou no tempo Sem ninguém lhe dizer nada E passado uns dias Faleceu E o Daniel Freitas Sei que nessa noite Tinha que ir a entregar O álbum Ele queria fazer o álbum Para ir a entregar Antes do funeral Esse tipo de emoção Esse tipo de emoção Esse tipo de momentos marcantes Marcaram Esse tipo de atitude Se calhar também era o que eu faria Se eu fotografar um casamento hoje E souber que o pai do noivo Ou da noiva Faleceu De repente Se calhar eu vou pedir Para me fazerem um álbum De um dia para a noite É quase impossível Mas pelo menos Umas fotos eu imprimo E vou estar presente Porque houve essa ligação E acho que tem que haver isso Enquanto que a maior parte Das pessoas pensa Eu não vou Que eu estou cá Para ganhar dinheiro Mas eu acho que Se nós fotografamos Ainda mais casamentos Segmento de família Nós temos que ter a emoção Cá dentro É impossível Outwish Para fotografar um casamento Renato Desprovide sentimentos Pelo menos para mim Pelo menos para mim Há quem eu faço Não critico Eu não Eu não consigo Se eu não estiver bem A nível da cabeça Se estiver cansado O casamento para mim Já não rende Porque eu não me consigo Ligar com as pessoas E eu pensaria Nuno Que isso fatalmente Também influencia A maneira que o Nuno Lopes Quando vai avaliar Uma fotografia Toma as suas decisões Para qualificar Uma fotografia E com isso Eu gostaria de entrar Nesse assunto Porque A gente tem o prazer De convidar você Para esse ano Aqui ser um dos juízes Que vai qualificar A fotografia Dos brasileiros Que mandem seus trabalhos Aqui para a convocatória Brasil Photo Awards E que daqui Você sabe que Essas imagens São as que vão representar O Brasil Lá na WPC Em Singapura Como Quais são os critérios Que influenciam A mente Desse juiz Que a gente está vendo Aqui agora Do Nuno Quando a gente fala De fotografia Vamos fechar um pouco Aqui o foco Na fotografia de casamento O que o Nuno Como fotógrafo Como pessoa E como juiz De concurso Qualifica como Excepcional O que ele vê Em uma fotografia Para qualificar Essa foto Como uma fotografia Marcante Primeira coisa De todas E acho que Por mais que digam Que não Eu acho Que é aquilo Que mais marco O impacto Que a fotografia Nos traz Tecnicamente Há muita fotografia Bonita Mas depois Há aquelas Que são ainda mais Aquele impacto Extraordinário De Estás a ver Eu faço Júri de concursos Regularmente E às vezes Tenho que avaliar Mil fotos E tu estás a vê-las E é certo Chega uma altura Que o cérebro Quase que desligou Mas de repente Passa uma fotografia Tu O que é isto? Porque chamou a atenção Se calhar Um fator diferenciado O trabalhar Por exemplo Eu trabalho com a luz dura Há pouca gente Que o faz As fotos com cor A composição Depois tem que ser Uma foto Mais clean Porque se tiver Muito ruído Visual Torna-se difícil De ler Obviamente Que depois Há um conjunto De regras Fotográficas Que aí Depois de sermos Chamados a atenção Pela fotografia Pelo impacto Ou pela emoção Que ela nos causou A gente depois Vai avaliar Mas primeiro que tudo É mesmo isso É o impacto Ou a emoção Eu posso dizer Que eu tenho Uma foto Que Foi Terminada Entre aspas Com a ajuda De fotógrafos brasileiros E com a ajuda De fotógrafos portugueses Todos me ajudaram A compor Aquela foto E toda a gente Me dizia Tu vais mandar Isso para concursos E essa foto Nunca vai ser Premiada Porque o foco Não está lá E eu disse Não está o foco Como está o verdadeiro foco O da emoção É a minha estilista No dia Do seu casamento Abraçada Às duas melhores amigas Estão às costas dela E as duas amigas Estão a chorar Ainda por cima São de cor negra Que traz ainda mais Impacto A toda Aquela imagem Eu cheguei a estar Na dúvida Preto e branco Ou cores Mas depois Como uma delas Tem um batom Vermelho Forte Que aquilo chama Puxa-te para a imagem Eu acabei por mandar E a foto Foi uma capa De uma coleção Da Filas Que é somente Quer dizer A meio das fotos Premiadas todas É considerada Aquela Mais uou É uma foto Sem foco Mas assim Mas nós podemos Entregar fotos Sem foco E serem excelentes Mas se a foto Me causa impacto Se a foto Tem emoção Se traz Se me Puxa para dentro Da cena Isso é incrível E aquilo que eu vejo Hoje em dia Em muitos concursos E estou a avaliar Agora um Recentemente É que há muitas Fotografias boas Tecnicamente Mas despidas De qualquer sentimento As pessoas estão paradas Não há movimento Não há interação Podiam ser robôs A fazer aquela fotografia Podia ser pintado Porque está tudo Num sítio certo Está tudo Mas depois não há nada Às vezes um contraluz Dizem-me na brincadeira Mas um contraluz Por exemplo Não dá para ver a emoção Porque não Eu percebo Se uma pessoa estiver a rir Porque o corpo Também se abre ao mundo Para abrir o sorriso E dá para perceber isso E note muito isso Nos concursos Hoje em dia Tentam ser Demasiado Perfeccionistas na técnica E esquecem a mensagem O impacto Composição Estar limpo ou não E depois aquela coisa que é Eu quando vou para mandar para concurso Eu pergunto sempre Ok Deixa-me ver No meio de tantas fotografias De pessoas a chorar Será que esta vai-se destacar? No meio de uma saída da igreja Será que esta vai-se destacar? Porquê? E tento perceber isso E quando estou a avaliar os concursos Também Obviamente Primeiro gosto de ver as imagens todas Há aquelas que não dão dúvidas Que nós ficamos de tal maneira vidrados Ok Esta tem que ir para a minha shortlist Mas primeiro gosto de as ver todas E depois a partir daí Desconstruir cada uma Mas é isso É a mesma coisa que nós irmos A uma galeria de arte Quadros todos muito parecidos Mas de repente Há um que está Está virado do avesso Nós vamos ficar parados Olhar para ele E isso é a mesma coisa Nos concursos Para mim vai ser Muito interessante avaliar A vossa qualificação Nas diversas categorias Até porque muitas vezes E agora também vou ser Júri do concurso Que vou ter que avaliar Fotografia comercial Fotografia fine art Retratos Incríveis E que não é a minha Área de especialidade Mas eu costumo dizer Que nós quando vamos comer Num restaurante Também sabemos dizer Se a comida é boa ou não Mesmo se Ou seja Nós temos cá dentro Já pré-estabelecido Aquilo que é bom ou não E na fotografia é a mesma coisa Obviamente que nos retratos Tecnicamente Eu posso não perceber Qual é toda a escala de cinzas Mas se o retrato Me chamar a atenção Se tiver uma mensagem Um impacto Às vezes basta Um contraste De duas cores É muito É muito bonito A fotografia tem esse dom Que é Às vezes o que não é perfeito É aquilo que é realmente perfeito É como essa foto Que estava desfocada E no entanto E teve em Las Vegas Como uma das melhores De 2021 E para mim é assim Sei que se não fosse eu Se calhar Meio dúzia de fotógrafos Se insistiam em mandar Para concursos Mas a maior parte Não ia enviar Não está no foco Sem dúvida E portanto as pessoas Antes de enviarem Que estejam em casa Espalhem as fotografias No chão Todas impressas E tentem ver Quais eram aquelas Que eles iam olhar E que o cérebro não sai de lá Provavelmente é isso Que eu vou fazer aqui em casa Muito bem Nuno Eu Eu Escuto Suas palavras E me parecem Bastante interessantes Porque é uma dimensão Super importante Da fotografia Mas eu gostaria De ver isso na prática A gente está com uma Com uma Com uma atividade aqui Que a gente começou A fazer esse ano Que é Observar Somente Num pedacinho A gente tem aqui Dez, quinze minutos Mais ainda Para a entrevista Esse pedacinho de tempo A gente vai ver Algumas fotografias Que tiveram destaque Na Copa Mundial de Fotografia Que é o objetivo final Dessa convocatória Aqui no Brasil E vamos ver Se a gente consegue ver Talvez De dois mil e vinte e dois Dois mil e vinte e um Só as fotografias Que foram medalhistas E ver o que nós Conseguimos resgatar Desse trabalho aí Então eu vou compartilhar Com você aqui a tela E vamos ver O que A gente consegue Aqui em conjunto Resgatar Dessas imagens Vamos lá Está aqui A gente está na página Da Copa Mundial Estamos na Galeria De dois mil e vinte e dois E estas são as três Fotografias principais Não principais As que na visão Dos juízes Desse ano Do ano passado Foram as melhores imagens Eu gostaria de escutar De você aqui O que a gente pode resgatar De informação E desde já Quero reforçar contigo Que aqui A gente pode ser livre Completamente espontâneo Não tem Se você tem alguma coisa Que comentar Sobre ponto negativo Que você faria diferente Também não tem problema nenhum Claro O objetivo aqui É que o pessoal Que vai participar Quando veja esse vídeo Tenha essa abertura Essa facilidade De entender O que passa Pela mente de um juiz Então vamos lá Primeira imagem Essa aqui é da Michelle Michael Anthony Medalha de ouro Medalha de ouro Na categoria Casamento Na WPC O que a gente resgata Dessa imagem? Olha Essa é daquelas Que tem um impacto visual Incrível Tecnicamente Está bem trabalhada Foi feita Com flash Consegue-se perceber Ali pela escada Que há ali Uma luz a entrar Que foi feita Com flash Mas depois temos aqui Um conjunto de situações Que nos levam A valorizar ainda mais A foto A noiva está posicionada Exatamente De forma a não ter Ruído visual à volta Muita gente Se calhar Nesta escadaria Põe a noiva Encostada a um corrimão E aqui não Nós temos A silhueta toda Com o vestido Bem distribuído Está um bocadinho Parada demais Para o meu gosto Mas depois temos aqui Algo muito importante A escadaria De baixo Se quisermos ver a foto De diversas maneiras Nós somos sempre Obrigados a olhar Para a noiva A escadaria Leva-nos até à noiva Mas depois Formos a ver A parte de cima Da escadaria Aquele coração Entre aspas Que faz por cima Da noiva Obriga-nos a olhar Para a noiva Outra vez Ou seja Se eu quiser sair Da fotografia Eu não tenho Ponto de fuga Em termos de luz Está muito bem trabalhado Mesmo aqui Poderia dizer As mãos Não estão Dentro da janela Para ficar perfeita Em termos de linhas Está tudo limpo Mas está bem equilibrada As cores são bonitas Ou seja Esta é daquelas fotografias Que no meio De tanta coisa Nós temos de casamento Mais comum Esta marcava Pela diferença E depois Tecnicamente Não há nada A apontar Muito bem Agora vamos ver aqui Esta aqui Foi medalha de prata É do Paul McCall E ficou em segundo lugar O que a gente Resgata aqui Olha assim Isto é uma foto Muito comum Lá está Isto é daquelas Que possivelmente Muitos de nós Não iriam valorizar Eu gosto muito Da expressão Da noiva Adoram A postura do vestido Que ficou esticado Até cá abaixo Os convidados Que atiraram ao ar E os braços Que estão a fazer Exatamente a mesma coisa Do vestido E depois temos em baixo Do lado direito Aquele senhor Com a cara Que me chama logo a atenção Ou seja Tem um humor Tão preto e branco Bonito Clássico Não tão cinzas Como das redes sociais Hoje em dia E temos aqui Uma coisa que é Nós conseguimos perceber As caras Destas pessoas Não há muita Sobreposição Há um trabalho Do fotógrafo Em causa De ter a imagem Limpa O fundo é limpo Esta fotografia Muita gente faz Muitas vezes Na zona das árvores Que é o caso aqui Mas muitas vezes Essas árvores Têm galhos Aqui se tivesse galhos Possivelmente Já nenhum de nós Ia valorizar E isto parece Uma pintura Está bonito É daquelas fotografias Que está bonito Obviamente é comum Sim Mas está bem feito Perfeito E vamos finalizar Com esta Que é do Michael Racioccia Medalha de bronze O que a gente resgata aqui Bruno? É aquela coisa Que muita gente Hoje em dia Diz Uma foto com drone É mais valorizada Do que as outras Não é o ser mais valorizado Vai bater naquele ponto Que é o impacto O não ser tão comum Nós termos a perspectiva aérea Porque não é algo Que a gente consiga ter Neste caso Não é uma foto com drone Ele deve estar Numa perspectiva Bem superior no terreno Mas é o impacto Das cores As nuvens abaixo Que dão logo Aquele Aquele misticismo E depois é O nosso olhar É guiado para ali A gente entra dentro Da imagem Da ali dentro Das montanhas E de repente Nós vemos aquela set Quase que a apontar O caminho para o casal E descobrimos o casal Se calhar muitos de nós À primeira vista Nem vêem onde é Que está o casal E o impacto é esse Nós não vemos o casal E de repente Quando damos conta Estamos lá com os olhos E tentamos fugir E temos aqui Este desnivelzinho Que depois leva a subir E entra ali por cima E volta-nos a obrigar A ir ao casal E esta é daquelas Que muita gente Em casamentos Manda às fotografias De momentos De emoção Eu costumo dizer De lágrimas Tem que ser uma foto Excepcional Porque há centenas E esta é daquelas Que se calhar Pelo meio Devido às cores O facto de ser Uma paisagem tão ampla Marcaria pela diferença Marcaria imenso Pela diferença Assim como algumas Que aí estão Que Renato Se nós pudermos Falar aí de uma Que está aí Que eu gosto muito Que é Essa aqui embaixo Não Na terceira linha A primeira Não é do Miguel Ponte Não Essa é do Mauro Cantarimi Cantelmi Cantelmi Esta foto É uma foto Trabalhada Ou seja Foi dirigida Foi planeada Com os guarda-chuvas Mas aqui há um fator Que salta à vista Que ninguém consegue Deixar de olhar É o vermelho O vermelho Com o branco E os pretos E nós somos Obrigados a estar A olhar para ali E não conseguimos Tirar o olho Da imagem Porque o vermelho Prendes E isto no meio Tanto da fotografia Muitas vezes É preto e branco Ou com cores Mais esbatidas Esta é daquelas fotografias Por exemplo Que quando eu vi As finalistas Eu fiquei logo Do olho nela Porque me causa Um impacto É do Miguel Ponte Que tu ias mexer Tem a mensagem Mas por exemplo Esta tem muito impacto Esta é brutal Lá está E um simples jogo De cor Os guardas-chuvas Todos pretos E aquele vermelho Está brutal E isto é uma mensagem É uma fotografia Com muito impacto Obviamente que depois Depende de quem é Que está a avaliar Eu posso gostar Cerveja E há um senhor Que só gosta de vinho E há mais dois ou três Que gostam de vinho Como eu E a minha cerveja Não é valorizada Nos campeonatos do mundo Como nas associações Acontece muito isso E por isso é que eu digo Às pessoas Quando acreditam numa foto Enviem-na Pode ser que desta vez Seja o talão premiado Claro E já passou com a gente Já passou com a gente Nós tivemos aqui Participantes Que em um determinado ano Não ficaram dentro da seleção E no ano seguinte Não só ficaram Mas foram representar o Brasil Na WPC Isso passa Isso acontece E eu Não posso deixar passar Essa foto aqui do Miguel 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 Ponte Colega nosso Português Vamos resgatar aqui Um pouco Dos pontos positivos Dessa imagem Nuno Olha Desde logo A mensagem O casal de mão dada A caminhar E se formos a ver As árvores Estão de mão dada Na mesma posição do casal E eu conheço o Miguel Sei como é que a foto Foi feita Ele basicamente Pediu ao casal Para caminhar Lá está A sorte apareceu Mas porque ele estava lá Para clicar Ele tinha percebido O que é que estava a acontecer Está uma fotografia bonita Está simples Tem impacto Eu já disse isto ao Miguel Eu se calhar Aquelas árvores Atrás Junto ao solo Eu no momento Se calhar Tinha tentado Voltar a fazer Mas nunca conseguimos Fazer A mesma coisa E ficar bem feito Se calhar o casal Já ia perceber O que é que a gente queria Já não estava tão natural Mas isto é um momento Que eu pergunto A todas as pessoas Quem não gostava De ter uma foto Destas do seu casamento Claro Maravilhoso E é o impacto E é a mensagem Do amor As árvores Com muita idade Têm bastante Isto é quase como Teres o casal Recém casado Sim E depois de mortos Ainda abraçados no tumo Sim É maravilhosa Agora Nuno Eu A gente já está Estourando o tempo Mas eu vou Eu vou aproveitar Que você está aqui E eu vou roubar Um minuto Adicional seu Para a gente ver Aqui Resultado 2021 Vamos lá De novo Vamos aqui Para a categoria De casamento E a gente tem Uma galeria Um pouco diferente Eu diria Bastante A de 2022 Bastante diferente E em comum Né Eu estava conversando Com um outro Companheiro nosso Jader Que coincidentemente As três primeiros lugares Foram fotografias Em branco e preto Vamos ver aqui O que que o Nuno Lopes Nosso juiz Desse ano Resgata Dessa primeira imagem Que é a medalha de ouro Do Jonathan Evia Olha Esta é daquelas imagens Que eu fico a pensar Se é uma fotografia Se é um desenho A carvão Né Porque parece Sim E depois temos A simplicidade A neve Caminho ali Que a gente Esta fotografia Faz-nos ter uma coisa Que é Ok Agora vocês pensem O que é que isto é Nós poderemos daqui Partir para mil e uma coisas É o noivo Abrir a porta à noiva E vão para a igreja É o pai Nós não sabemos Mas sabemos que Normalmente o branco Está associado ao casamento Isto tem um caminho da neve O carro está bem posicionado Ao centro Aquela linha E nós não conseguimos Sair do centro da imagem Por mais que a gente Queira fugir E sair da imagem Nós somos puxados lá para o meio Lá está É uma das regras Da simetria Está tudo ali As cores Contrasto Aquele preto Junto ao carro Chama bastante a atenção Juntamente naquela linha E isto Nós somos obrigados A viajar um bocadinho E a pensar Mas o que é que se estava A passar ali Com a foto do Daniel Arrivalho que tens aí E do segundo lugar Que nós Também somos obrigados A viajar Essa é de outra fotografia Que nós pensamos assim Ok Está a descer o caminho Com a noiva Se calhar a ser o da igreja Eu conheço Como é que a foto foi feita Mas quem não souber O júri que não souber Até pode pensar Que isto é um equilibrista Com a esposa ao colo Sim Ou seja Não é uma foto fechada Não é daquelas Que a gente Ok Olhou Analisou O nosso cérebro Processou E jogou fora Não Aqui nós somos Obrigados a pensar O jurado que está A ver estas fotos Fica assim Então mas Espera lá O que é que aconteceu aqui Eu tenho que perceber Para analisar bem a foto Porque Deixa-me cá tentar Desconstruir Esse jogo Essa mensagem Essa mensagem E o Daniel É perito nisso Que é A fotografia também Passa por aí Por nos deixar a pensar Não é só Fazermos lembrar De um momento Mas é ficarmos a pensar Estas duas primeiras Nós não conseguimos perceber Onde é que foi E porquê que foi Exatamente Está bastante interessante Essa leitura Esse comentário Essa observação Sua Sobre Sobre Essas duas primeiras Agora Para você não me cobrar Hora extra Cara A gente termina Nessa aqui Vai ser do Igor Bugak Medalha de bronze Foi em 2021 O que eu levo De positivo Dessa imagem Para melhorar A minha técnica Ou Minha mensagem No meu trabalho O conceito da geometria Que eu também gosto muito Nas fotografias Mas aquilo que chama Bem a atenção É a noiva E depois é a forma Como o vestido dela está É que Lá está a outra fotografia Que nos faz pensar Foi vento Foi jogado ao ar Nós temos Estas são fotografias Que realmente nos fazem E depois Por mais Lá voltamos ao mesmo A gente normalmente O nosso cérebro Começa a ler as fotografias Da esquerda para a direita A gente começa Com este pedaço de geometria Chegamos à noiva Vemos o vestido Quanto que encaminhar Nos para a saída Mas depois somos puxados Pelo preto da esquerda Que nos obriga A voltar dentro da foto E voltamos E andamos sempre nisto E por mais Que aquele vestido Pareça que nos está A tirar para fora Da fotografia Nós voltamos E depois este preto e branco Ficou muito bem aplicado Porque Todo o destaque Está em dois pontos E há uma coisa Que o Daniel Ribeiro De Portugal dizia Que é Olhem para esta foto Todas as pessoas Que foram ver Esta entrevista E metam o dedo A meio da foto E a foto Pende para algum lado Não, não pende A foto está equilibrada Temos do lado Aquele branco Mas depois temos Aquela imponência escura E junto à imponência escura Temos um ponto de luz Mais alto Que nos obriga A olhar também para lá Ou seja Esta é uma fotografia Que realmente Estas três primeiras Classificadas tinham isso Que era As três faziam-nos pensar E isso é muito Muito engraçado E O júri realmente Devia ter um conjunto De pessoas Que Que se calhar gostam Do mistério De Depois também vai disso O júri que é constituído Por muita gente Do campeonato do mundo Costumam ser 30, não é? São O ano passado Foram 38 Esse ano Vamos ver Quanto Quanto vai ser São de várias áreas São diversos E portanto Aqui Mas aqui nestas três De casamentos Conseguimos observar Um padrão Sim Preto e branco Bastante refletivas Ou seja Nós fomos obrigados A pensar E se calhar Para um fotógrafo De estúdio Ou de parte comercial Eles ficam sem saber Então mas O que é que é isto? Se calhar Destacaram-se por aí Se fossem de emoção Se calhar Não tinham O mesmo E depois estás a ver Tínhamos lá As tais técnicas Fotográficas Que depois do impacto Começamos a percebê-las Muito bem Nuno Para fechar a entrevista Cara Eu acho que vai ser De muito valor O seu ponto de vista A sua mensagem Para motivar Essas pessoas Que pensem Talvez Ah mas Eu acho que a minha foto Não emplaca A minha foto Não está no nível Desse pessoal Que participa aí ainda Copa do mundo Vou mandar Não Vou seguir fazendo Aqui meus retratos Para o cliente Ou para essa pessoa Que conhece Os concursos Sabe do que se trata Mas talvez Tenha essa mentalidade De Não tenho que mandar Minha imagem Para outra pessoa Ficar qualificando Ou seja Essa pessoa Que ou por medo Ou talvez Porque simplesmente Não tenha Essa visão Do valor Que pode aportar A opinião De alguém mais Sobre o trabalho deles Qual a mensagem Do Nuno Lopes Também obviamente Baseado na tua experiência Na sua vivência Em concursos Que mensagem Que recado Você deixaria Para eles Olha Existe um conjunto De mais valias De nós participarmos Eu tenho A vantagem De ter sido Sempre uma pessoa Sem medo E de mandar Astrofias Mesmo às vezes Algumas Astrofias feias Eu mando na mesma Porque eu costumo dizer Nunca se sabe Que do outro lado Não há pessoas Que também gostem Do que é feio Mas Nós tivemos O prazer De convivermos Juntos em Roma E eu sei a emoção Que envolveu O Daniel Subirac Pelo palco Sem dúvida E Quem não quer Viver um momento Desses? Ah mas eu tenho medo Se calhar a minha Fotografia não é boa O suficiente Quem disse? Sim Quem diz Que não é a hora Do momento De sonho Daquela pessoa Dizem que todos nós Temos direito Uns minutos De fama Quem é que garante Que não é aquele momento? Eu vou contar aqui Uma história Que eu acho que te contei Eu não tenho certeza Miguel Ponto Foi fotógrafo europeu Do ano 2021 Eu disse ao Paulo Pinto Para ele concorrer Que ele ia ganhar E ele disse-me Que nem pensava Que tinha medo Tinha vergonha E ficou em segundo lugar E portanto E portanto Nós nunca poderemos saber Se não é chegada A nossa hora Eu concorri Também este ano Como tu sabes E não queria Pela primeira vez Na minha vida Eu não quis concorrer Porque estava decepcionado Com o ano anterior Com o envio De uma fotografia Para a seleção portuguesa Que se calhar Tendo em conta Aquele parâmetro Das branco e pretas E misteriosas Tinha tido sucesso E o júri entendeu E eu fiquei um bocadinho Mas eu disse Não, não vou concorrer Mas depois o Miguel disse Mas pá, concorre E eu mandei as fotografias Olha, até foi Meio que Sem escolher Mandei 14 fotografias Para o futebol Foi o P do ano E saí de lá Com o quinto lugar Eu nem queria acreditar Que estavam os finalistas Quanto mais Num quinto lugar E portanto As pessoas Não têm que ter medo Os sonhos Às vezes acontecem Mas para a gente sonhar A gente primeiro tem que Fazer por isso Tem que atirar Nós Se tiver uma menina Bonita no bar Se eu não for Meter conversa com ela Ou se ela não vier Meter conversa comigo Se calhar Nunca vamos chegar A ter alguma coisa E na fotografia É a mesma coisa Se ninguém enviar Garantidamente Digo uma coisa Não vai à seleção Nem vai estar No campeonato do mundo É a única certeza Que nós temos Está bem Não vão ter o Nuno A criticar as fotos Nem a dizer que são fantásticas E ao mesmo tempo Eu vou pedir para enviarem fotos Até por uma coisa Eu quero muito aprender E isto para mim Vai ser uma grande lição Eu vou aprender imenso Com as fotografias Que eu vou ver E portanto Encham O Renato de fotografias Porque eu quero muito 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 aprender Muito bem Nuno Eu queria Completar só Agradecendo A sua disponibilidade Agradecendo A sua abertura A sua disposição Desde o primeiro dia Que eu te conheci Você Você Se mostrou Você é uma pessoa Muito aberta Muito disposta E esse projeto Aqui no Brasil Se trata Disso Se trata De abrir espaço Para o talento brasileiro Para que ele possa Se expor Em campeonatos Como Da Copa Mundial De fotografia É um concurso Onde nós Não absorvemos Nenhum centavo Do que se aporta Aí Porque É unicamente Para pagar Integralmente A taxa de inscrição Na Copa Mundial De fotografia E E os juízes Que como você Participam Como você bem sabe É Infelizmente Nós não temos Nenhuma remuneração Para você Não, não São pessoas que Participam Realmente Com o espírito De Como você Acaba de dizer De aprender E de doar Também Porque você está Doando 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 Do seu tempo Do seu conhecimento E a sua disposição Então por tudo isso Eu agradeço muito A sua Sua abertura Eu é que agradeço E ao Renato Assim Esse Acho que é o melhor Pagamento que a gente Pode levar Porque se calhar Não há dinheiro nenhum Que me pague O que eu vou aprender Avaliando A fotografia De pessoas De ponta Lentosa A gente sabe A admiração Que eu tenho Pelos fotógrafos brasileiros Muito bem Mas é isso Nuno Muito obrigado Pelo seu tempo Aqui E vamos Esquentando motores Porque as submissões As imagens Já estão chegando E o prazo Está quase terminando 16 de setembro Último dia E a gente Seguramente Vai se ver De novo Muito em breve Para poder Falar sobre as imagens Até lá E muito obrigado 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 Tchau 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 Tchau